345 mil inscritos até semana que vem pra eu estar presente nos dois jogos da final da Copa do Brasil, meu querido. Então se teu time chegou, se inscreva no canal. Se inscreva no canal nesse botãozinho vermelho se você quer que eu cubra teu time aí na grande final da Copa do Brasil. Bora chegar nessa marca de 345 mil inscritos até semana que vem, meu querido. Se inscreva, se inscreva aí. O meu almocinho hoje aqui por quilo, galera, uma carninha, uma fraldinha, um macarrãozinho, um nhoque com queijo, uma polenta, um queijo, uma batata, uma bolinha de queijo, um arroz e um suquinho. Esse aqui deu 35 reais, esse é o almoço e o suco 6 reais. Esse metrô demorou, deu problema numa porta no metrô, ele teve que ficar parado toda a linha. Aí teve várias vezes, eu fiquei esperando uns 4, 5 metrôs pra poder entrar de tão cheio que tava. Torcedor do Ful ali, com as vans ali atrás, concentrada aqui no setor visitante. Também completamente lotado vai estar a parte dos torcedores do Fluminense. Olha, galera, tô com o Otávio aqui, torcedor do Fluminense, veio aqui pro estádio, né, falou que tá tentando ingresso aqui, infelizmente acabou comprando um de cambista aí que era falso, né, trezentão, né. Exatamente, aí eu vim aqui, Aracaju, Sergipe, bem longe mesmo. Você veio só pra ver o jogo, né? Basicamente, sim. Basicamente, cacete. Sábado a gente já tá indo embora, aí a gente tentou comprar de cambista, terceiro cambista, primeiro e segundo, a gente não conseguiu. Terceiro, o cara foi lá, insistiu, vendeu ingresso, mas era falso. Aí deu o ingresso falsificado. Vai ser um a um, aí nos pênaltis, aí o Fábio vai brilhar e pelo menos se desclassifica. Estamos juntos, espero que consiga o ingresso aí, hein, tomara que dê boa. Vamos que vamos, valeu. Olha como é que tá aqui, olha os fogos aqui, olha aí. Fogos preparados aqui, vão ser lançados, ó. Aqui atrás na parte do sul, como acontece nos jogos. E ó, a melquímica já escura ali. Olha os fogos, olha o tanto de fogos aqui, a bateria que vai ter. Vai ser insano isso aqui, galera, vai ser insano isso aqui. A recepção ali, na entrada dos times. E meu ingresso foi o seguinte, galera. Eu não tava conseguindo, de jeito nenhum, tava muito caro. Você vê camista aqui vendendo a falsa, mas eu consegui garantir. Ontem, um parceiro, eu botei no Instagram lá, um tal de Vinícius, tá nos grupos aí do Corinthians, no Whats, mais confiáveis. Conseguiu ali 250 reais, galera, setor sul, 250 reais. Vinícius até agradeceu, Vinícius aí, da página, arroba garimpo sccp. Querido, você quer jogar um jogo aí de fantasy, que tenha a Copa do Brasil pra você escalar seus jogadores? Tem um lugar que você vai, que isso é possível. No Spit. Você poderia ter escalado jogadores aqui pra essa semifinal da Copa do Brasil de Corinthians Fluminense, mas se não escalou, não tem problema. Você pode escalar pra grande final. Jogadores que você quiser. Pode ser do Flamengo, que já tá na final. E agora, vamos ver quem vai pra final, Corinthians Fluminense. Então, baixa aqui, ó. Nesse linkzinho da descrição, é totalmente gratuito pra você escalar jogadores no Spit. Não somente na Copa do Brasil, mas na Bundesliga. O cara tem até campeonato turco. Tem Champions League, Nations League, Brasileirão. Então, vai aqui, ó. Vai aqui no Spit, meu querido. No primeiro link na descrição, é de graça. É de graça. Você vai ajudar o canal fazendo isso. Baixa o Spit. Baixa o Spit. É de graça, é de graça. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A ESPLODIRA Marela! E o copinho do jogo de hoje, Yuri Alberto e Renato Augusto em destaque aqui ó, semifinal Copa do Brasil, Corinthians e Fluminense aqui ó, aparecendo aqui o Copa um pouquinho diferente, hoje bonito. Próximo jogo aqui para a Corinthians e Fluminense. E o que temos que ganhar? Vamos! Vamos Política! Certo! 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 Aplausos 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 Vou dar uma olhada! Vamos lá! O lágrima da vigor Tem que ligar! Um ano! Eliminado! 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 As forcedoras do Pai da Chor, a que agradeço às vezes a próxima participação Acheca da hora, com a ciena a te aben, aia não bebe, eu te utilizo. Acheca da hora, com a ciena a te aben, aia não bebe, eu te utilizo. Acheca da hora, com a ciena a te aben, aia não bebe, eu te utilizo. Acheca da hora, com a ciena a te aben, aia não bebe, eu te utilizo. Acheca da hora, com a ciena a te aben, 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 eu te utilizo. Acheca da hora, com a ciena a te aben Acheca da hora, com a ciena a te aben, 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 a ciena a te aben. Acheca da hora, com a ciena a te aben, a ciena a te aben, a ciena a te aben, a ciena a te aben. Galera, 11h45 aqui na rodoviária do Tietê, o único lugar aberto é isso aqui, e olha o preço do folhado de palmito, R$15,00, olha que absurdo galera, R$15,00 um folhado e olha como a única coisa que tem aberto né galera, ou isso aqui, ou o pessoal passa fome, então é isso, Corinthians 3, Fluminense 0, uma goleada aí do timão e um show também da torcida que lotou na Alquimica Arena, cantou o jogo todo e empurrou a equipe aí a fazer 3 gols, parabenizar a torcida do Corinthians, a torcida do Fluminense também, dá parabéns aí que lotou a parte dela também, fez bastante barulho, ali tava meio ruim de eu filmar só a torcida do Fluminense, como eu tava na parte sul, ali tem uma divisória que não dá pra ver muita coisa né, então desculpa que não deu pra gravar, mas tava coisa da torcida do Fluminense, e é isso aí, agora Corinthians e Flamengo na grande final, jogou embora bater essa meta de R$345,00 inscritos, pronto, tá presente em dois jogos, dá um jeito lá porque a igreja vai ser bem cara, mas vamos dar um jeito pra mostrar pra vocês aí que nesse caso bata essa meta, então é isso, parabéns ao Corinthians finalista da Copa do Brasil de 2022, um forte abraço meus queridos e tamo junto!